E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também crescido com o meu Phantom Pumpkin, Ademão do maior grupo de Pokémon do Brasil, MegaGen, e hoje eu quero trazer pra vocês um pequeno aviso, na verdade, uma pequena novidade, eu não consegui fazer o anúncio antes porque eu tava viajando, mas enfim, o que eu quero avisar é que hoje, a partir das 8h30 da noite, 20h30min, no canal do Ligenga, eu vou colocar no link na descrição do vídeo, e se eu lembrar, vou colocar também uma anotação aqui no vídeo, pra vocês clicarem, vai ter o Domain Brasil Invitational, segunda edição, em que os seis brasileiros que são credenciados a participar do Mundial foram convidados, eu inclusive, pra jogar, e aí o vencedor desse torneio irá ganhar o dinheiro arrecadado por doações de qualquer pessoa que pode doar, vai ter as informações no canal do Ligenga durante a stream, se você quiser doar por um acaso, mas não se sinta obrigado a isso, e lá o dinheiro vai ser revertido ao campeão pra pagar as custas do Mundial. Então é isso, eu queria dar esse convite a vocês, se vocês quiserem ir assistir, a partir das 8h30min vão ter os replays das primeiras fases, porque foi difícil combinar com todo mundo pra fazer tudo ao vivo, então a gente teve que fazer uma parte de replays, e aí a parte final vai ser ao vivo mesmo, lá no canal do Ligenga, deve começar em torno das 10h, eu imagino, 22h. Mas é só esse o convite, espero que vocês apareçam lá no canal dele, 8h30min, é isso, até a noite, falou! Tchau! Tchau!